Chegamos então ao 11º vídeo desta série de 30 vídeos que estou confeccionando para você a fim de passar um pouco da minha experiência, daquilo que eu consegui aprender durante esses anos de profissão. Nesses últimos vídeos eu falei para você vários agentes agressores que comprometem de uma forma ou de outra a saúde de seus lentes e gengivas. A grande maioria, a maioria mesmo desses agentes agressores são de baixa magnitude, ou seja, a pessoa não percebe que eles estão presentes em sua boca mas eles estão lá agredindo os dentes no seu dia a dia, semana após semana, mês após mês e então ano após ano. Levando então, em ser devido tempo, a vários problemas de dentes e gengivas. No vídeo passado eu falei que os agentes mecânicos fazem parte desse tipo de agentes agressores, ou seja, são agentes de baixa magnitude e longa permanência nos seus dentes e gengivas, causando então vários problemas de retração de gengiva, desgaste de dentes, fraturas e assim vai. Só que existe uma exceção, sempre existe uma exceção, né? E uma das exceções aí que se tem nesses agentes agressores são os traumas mecânicos, são acidentes que a pessoa pode vir a ter levando então a uma perda súbita da saúde de dentes e gengivas, por causa, devido então ao trauma. Isso então está compreendido, então, os acidentes, a pessoa que come alimentos duros, o ovo pega sem querer uma pedra no alimento, no feijão, né? E isso daí faz com que então os dentes fiquem, acabam por quebrar, né? Levar uma pancada, pode quebrar o dente, pode quebrar a raiz e aí vai. Lógico, ninguém quer sofrer um acidente, mas alguns tipos de acidentes são previsíveis e evitáveis. Por exemplo, quando a gente está dirigindo um carro, a gente coloca o cinto de segurança a fim de que não bata a boca no volante, a cabeça no volante, né? Por exemplo, né? Então usa-se o cinto de segurança justamente para prevenir acidentes na região de cabeça. As pessoas que fazem esportes radicais, esportes de lutas marciais, que levam eventualmente alguma pancada na região da boca, já vi vários colegas meus que faziam esses tipos de esporte, acabaram sofrendo algum trauma na região da boca e perdeu o dente, ou quebrou o dente, etc. Então isso daí, para isso aí, existem atualmente os protetores de dentes, que evitam então que a pessoa, utilizando esses protetores, evita muito, perdão, alguns tipos de acidentes ocasionados por trauma na região da boca. Então esses protetores dentários, a pessoa coloca antes da atividade esportiva a fim de evitar algum tipo de acidente durante essa atividade esportiva. Ou seja, é um macrotrauma, é um trauma de grande magnitude que pode causar problemas? É, só que a pessoa se previne desse trauma através de algum método de proteção. Então, é um outro tipo de acidente que você tem, então, é com os alimentos duros. Eu sugiro, veementemente, que a pessoa evite alimentos duros. Quais seriam os alimentos duros? Eu acho que a granola seca seria castanhas muito duras, essas farinhas do Nordeste, farinha d'água, são alimentos muito duros e que podem vir a quebrar, então, um ou mais dente devido a algum trauma mecânico. Eu acho que a pessoa deveria evitar isso, especialmente se ela possui restaurações, obturações, popularmente chamadas obturações, de grande tamanho na boca. Isso é uma coisa muito comum, eu vejo isso muito no meu dia a dia. Pessoas que possuem restaurações muito grandes nos dentes, elas, às vezes, essas restaurações já estão aí há muitos anos, mas uma escapada, ela acaba por quebrar essa restauração, quebra a dente e tudo. Esse tipo de restauração, na verdade, ela é contraindicada. Muitas vezes, o dentista acaba fazendo esses tipos de restauração a fim de beneficiar o paciente, porque elas são de mais fácil confecção e de preço mais acessível. Mas, nesses casos, onde há uma grande perda de estrutura dentária, devido a cáris, por exemplo, é veementemente indicada a coroa parcial ou a coroa total. Esse tipo de peça de coroas, próteses, elas são feitas justamente para proteger o dente que sobrou, o remanescente do dente que sobrou na boca, de outras fraturas futuras. Então, se caso você olhar na boca e ver que tem restaurações de grande calibre, eu sugiro, então, que você vá ao seu dentista e faça uma avaliação mais precisa a fim de ver a possibilidade de trocar essas restaurações muito grandes por restaurações de menor tamanho. Existem alguns tipos de acidente durante a alimentação também que diz respeito ao garfo. Muitas vezes, a pessoa pega o garfo e vai querer colocar o garfo entre os dentes aqui. A pessoa pega, vai comer alguma, tipo uma goiabada, fincada no garfo e morde aqui, morde e acaba mordendo o garfo e acaba quebrando essa região aqui dos incisivos. Isso também muito acontece. Então, o garfo tem que tomar muito cuidado com ele. O garfo é para pôr na boca como a gente costuma fazer para nos alimentar. Mas você não pode espetar, por exemplo, um pedaço de carne, um pedaço de uma coisa mais dura e querer morder ali porque você morde a carne e embaixo da carne ou da goiabada, sei lá, pode vir a ter o garfo ali e pode quebrar os dentes. Daí fica a pessoa ali com o dente, com a ponta do dente quebrada. Então, são alguns cuidados que a gente pode ter para se evitar problemas de acidentes. Pessoas que têm crianças pequenas que levam no colo, tomam muito cuidado porque a criança, muitas vezes, ela dá uma virada com a cabeça e pode bater a cabeça da criança no dente e acaba por machucar. Existem pessoas que possuem dentes muito pronunciados aqui em cima. Sabe o tipo de formação que leva e a pessoa aparece muito dente. Tem muita gente que fala assim, a pessoa é dentuça. Não, é porque tem um tipo de formação, lábio curto e expõe muito dente. Essa região do lábio, ela tem a função de proteger os dentes de batidas. Se a pessoa tem o lábio curto e expõe muito os dentes, qualquer batidinha no dente da frente acaba por quebrar. Então, é isso aí. Então, eu falei hoje sobre o macro trauma, o trauma maior, que é mais difícil de ocorrer, mas quando ocorre, ele causa subitamente uma perda muito grande de estruturas dentárias, né? Ou, às vezes, pode perder até o dente por causa de um pequeno deslize que a pessoa tem, uma falta de cuidado. Então, é isso aí. Eu acho que se você tiver aí alguma dúvida, basta você deixar um comentário. Pode se inscrever no canal aqui do YouTube, acompanhar essa série de vídeos. E eu agradeço aí a sua atenção e até o próximo vídeo. E eu acho que se inscrever no canal.